Quatro tipos de materiais de costura que precisa ter um pouco de cuidado com eles. Quais são eles e como cuidar deles é o que você vai ver no Papo de Costureira de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques do mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora a portalcriardeias.com E no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns materiais que precisam de um certo cuidado para você prolongar a vida útil dele aí no seu ateliê. Vamos conferir quais são? O primeiro deles são as linhas. Sim, as linhas é interessante você manter dentro daquele saquinho, daquela embalagem que vem dentro dela. Assim, tá vendo? Esse saquinho aqui, quando a gente compra, ela está lá na gôndola, assim. E geralmente a gente tira ela do saquinho e mantém ela assim. E esse saquinho aqui a gente joga fora, não é verdade? Então, como manter a sua linha com mais qualidade e sem aquelas bolas de linha que fica dentro da linha, né? Dentro da trama da linha. Simples. Limpa esse saquinho aqui muito bem. E a sua linha, quando você for usar, você usa ela ali na máquina, tudo bonitinho, do jeitinho que você sabe usar. E pra guardar, você pega o seu saquinho, coloca dentro dela, assim. E coloca ela no seu porta-linhas, tá? Tem aqui o buraquinho aqui, ó, pra você colocar ela no porta-linhas, tá vendo? Então, você pode sim organizar os seus materiais, né? Suas linhas dessa forma aqui. Por que que você precisa, sim, começar a fazer isso pra cuidar mais da sua linha? Porque existem alguns ateliês que nem o meu. O meu fica de frente pra uma janela. E aqui, ó, o meu ambiente é muito empoeirado. Aqui, eu moro do lado de uma avenida, então é muita poeira. Passa muito carro, muito ônibus, então é muita poeira aqui dentro. Pra mim, deixar as minhas linhas mais conservadas, eu optei por deixar dentro do saquinho. Claro que eu sempre passo um pano úmido no saquinho aqui, pra também deixar o saquinho mais bonitinho, ok? Mas você pode sim usar o saquinho pra você conservar as suas linhas. E é interessante porque ela já vem com esse saquinho, não é verdade? Então, quando ela vem com esse saquinho, você já pode usar ele pra conservar as suas linhas. Nosso segundo material que a gente precisa ter um cuidado a mais são os alfinetes. Aqui eu tenho os alfinetes, tá vendo? Eles são alfinetes comuns, alfinetes médios com cabeça de bola, né? Cabeça de plástico. E quais são os cuidados que você deve ter com ele? Geralmente, a gente coloca esse... Geralmente, esse porta-alfinete é com manta sintética. E aí, a gente vai colocando ele aqui, ó. Assim, vai usando e colocando ele aqui, certo? Então, só de colocar ele aqui na manta sintética, já estraga o alfinete, tá? E como que você começa a cuidar dos seus alfinetes? Esse porta-alfinete aqui foi eu que fiz. E a estrutura dentro dele, tá? O enchimento dele é uma palha de aço. Sim, bombril. Bombril, assolã, esse tipo de palha de aço. Eu coloquei, peguei uma palha de aço inteira e coloquei aqui dentro. Fui atochando aqui dentro e coloquei aqui dentro. E por que que você deve fazer isso? Começar a fazer isso? Porque você começa a afiar as pontas do alfinete. Só de você colocar aqui, ó, assim... Ah, vou lá, faço negócio, coloco aqui. Vou lá, faço negócio, coloco aqui. Só de você fazer esse processo, você já está afiando as pontas do seu alfinete. E a palha de aço, se você não deixar em local úmido, ela vai preservar por muito e muito tempo. Então, é muito bom que você comece a fazer isso. Você pode pegar esses pequenininhos assim, fazer um pequenininho. Fazer aqueles de mão, né, de pulso também. Fica muito bom. E só esse processo de ter a palha de aço aqui, você já cuida pra que os alfinetes não enferrujam. E ainda você afia as pontas do alfinete. Assim, os seus alfinetes nunca vão ficar despontados e sempre vão ficar afiados na hora de furar o tecido. Outro material muito interessante e que você precisa cuidar deles são os zíperes. Sim, os zíperes normalmente, eu, tá, eu e o esté, guardo desse jeito aqui, ó, tá? Então, ele fica assim, ó, ó, tá vendo? Enroladinho. E por que enroladinho? Pra você não quebrar o trilho do zíper, ó. Esse daqui é um trilho mais grosso, tá vendo? Esse daqui já é um trilho mais fino, ó. Ó. Tem diferença de um trilho pro outro, tá vendo? E por que que você deve enrolar eles assim? E enrolar não muito apertado, tá? Não muito assim, ó. Porque só de fazer isso aqui, você já pode quebrar um dos dentes do zíper. Então, enrola ele assim, ó. Bem aberto e coloca numa cestinha. Ou você deixa ele assim, aberto, tá? E aí você pode colocar um prendedor aqui assim e deixar ele assim inteiro. Aí fica ao seu critério, tá? Esse processo de enrolar ou deixar ele assim aberto é pra você não estragar o trilho do zíper. Existe trilhos que são de plásticos, como esse daqui e esse daqui. E existe outros tipos de zíperes que são de ferro, tá? Aqui eu não tenho, só tenho de plástico, mas existe trilhos de ferro. Então, você precisa sim cuidar desses trilhos. Os trilhos de ferro, é interessante que você pegue óleo, um pouco de óleo, que nem óleo de máquina mesmo. Dê um pingo de óleo e abre e fecha o zíper pra você lubrificar o zíper de ferro. O zíper de plástico não precisa fazer isso. É só mesmo guardar eles assim. E eles já vão ficar conservados. Outro material muito interessante e muito usado pelas costureiras são os calcadores. Sim, os calcadores eles não podem ficar um em cima do outro, porque alguns calcadores tem mola e outros tipos de acessórios. Uns são de plástico, outros tem articulação. Então, é bom que você guarde eles separados em compartimentos. Como o quê? Como organizadores. Aqui eu tenho o meu organizador só de fita e calcador. Então, ó. Tá vendo? Você pode organizar um a um, ó. Aqui eu tenho vários, porque aqui são pés calcadores de zíper. Tá? Aí, aqui, nesse compartimento maior, eu coloquei os pés calcadores maiores. E por quê? Porque tem mais, ó. Esse daqui tem mola. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ele tem mola, ó. Então, ele não pode ficar junto com os outros. Esse daqui é o pé calcador de quilte, em caso você não conhece, ó. Tá? Esse é o pé calcador pra fazer bordado e quilte no tecido. E por que que você deve guardar nesses tipos de organizadores assim, ou em gavetas com organizadores, né? Com separadores. Por quê? Porque pé calcador geralmente é caro. E pés calcadores geralmente são difíceis de encontrar, né? É ideal pra sua máquina. Existem vários tipos de pés calcadores. Existem vários tamanhos e modelos de pés calcadores. Mas o ideal pra sua máquina é aquele que você comprou, certo? Então, é bom que você cuide dele. E como cuidar dele? Armazenando ele dentro de um organizador. E geralmente esses fechados, tá? Se você conseguir pegar esses organizadores fechados, que tem trava aqui, ó. Que tem trava, é interessante que você use eles. E por quê? Porque aí não pega umidade, não pega poeira. E vai preservar mais os seus pés calcadores na hora que você for costurar. Deixa aqui nos comentários se você já sabia dessas dicas. E me diz também como que você guarda os seus materiais. Deixa aqui nos comentários. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. E claro, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, caso você esteja me vendo pelo YouTube. Ou se você tá me vendo pelo Instagram, não esquece de me seguir aqui, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!